Olá, me chamo Francisco Alisson Carlos Rocha, sou estudante mestrado do Programa de Pós-Graduação em Ciência de Informação da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, sobre a orientação do professor Daniel Cordeiro e sobre a orientação do professor Emílio Francischini. Hoje eu venho apresentar aqui o meu trabalho, que tem como tema uma abordagem inspirada na Simulation Points para acelerar as simulações de cidades inteligentes. Bom, esse trabalho faz parte do projeto do InterCity, que é financiado pela CAPESP, PAPESP e CNPq. Essa apresentação está dividindo os seguintes tópicos, introdução, intersimulator, método, restados experimentais, conclusões e trabalhos futuros. Bom, esse trabalho está inserido dentro do contexto de mobilidade urbana. Mobilidade urbana é um aspecto importantíssimo e de grande interesse por parte da população e também do governo. Isso porque grandes centros urbanos como a cidade de São Paulo, Rio de Janeiro, Tóquio, Paris, sofrem com diversos problemas relacionados à mobilidade. Problemas esses que são relacionados ao tráfego urbano, a transporte público, infraestrutura, etc. Por exemplo, temos um exemplo aqui nessa imagem, a região central da cidade de São Paulo, em um dia típico aqui, no trânsito dela, onde temos aqui em horário de pico, no dia da segunda-feira, vários pontos aqui, várias vias destacadas em vermelho, com congestionamento, com lentidão. E isso é um problema que a população de grandes centros urbanos como São Paulo enfrenta diariamente. E a solução desses problemas não se dá de maneira trivial, requer soluções inovadoras. E geralmente essas soluções inovadoras requerem uma grande quantidade de esforço para se implantar e tem-se a necessidade de investigá-las e testá-las antes de pôr-las em prática por conta do seu alto custo. Então, tem-se uma técnica de grande valia no contexto de cidades inteligentes, que é a simulação. Um exemplo desses simuladores é o InterSimulator, proposto por Santana, um simulador de tráfego urbano, onde ele simula o mapa de uma cidade ou de uma região com viagens de pedestres, sistema de ônibus, metrô e carros. O InterSimulator foi desenvolvido na linguagem de programação Elang, que é baseada em atores, que propicia a criação de aplicações paralelas e distribuídas com a maior facilidade. No entanto, somente o uso de uma linguagem como o Elang não nos garante nada. Não nos garante que o nosso InterSimulator vai estar em plena performance. E isso nos traz algumas limitações associadas ao InterSimulator. Ele apresenta limitações como o uso acessível de memória, por exemplo, para executar um cenário de mais de 2 milhões de atores, por exemplo, como no caso da cidade de São Paulo, requer mais ou menos meio tera de memória, que é muito caro. Tem uma limitação no uso da CPU, então somente usa 50% do CPU, até 50% da CPU, podendo utilizar mais e executar mais rápido. Uma má distribuição de tarefas, onde o seu speedup não é escalável e por aí vai. Então, para a resolução dessas limitações, temos duas vertentes. A primeira é onde podemos realizar um perfilamento, onde podemos identificar funções que estão engargalando, ou está consumindo a memória mais do que é necessário. E a segunda é a vertente, que é a vertente desse trabalho, onde a gente investiga formas de executar a simulação, formas diferentes de executar a simulação, para que possamos acelerar a execução do InterSimulator. Nesse caso, nossa técnica aqui, inspirada na técnica Simpoint, proposta inicialmente por RAM, e aplicada no contexto de arquitetura de computadores, onde visa-se as execuções na arquitetura de computadores extrair métricas, como em todos os forcats mísseis, datacats mísseis, entre outras. Para extrair essas métricas nessas execuções demoravam muito tempo, cerca de semanas, para se executar e obter tais métricas. E a partir daí, RAM propôs a aplicação da técnica Simpoints, onde temos aqui um exemplo da sua aplicação, na execução do ZZIP, onde temos a execução dele aqui completa, e onde temos segmentado em intervalos de execução e destacados aqui nas cores as execuções que têm um comportamento semelhante. Então, três padrões aqui, vermelho, amarelo e azul, onde temos a mesma quantidade de métricas, ou pelo menos parecido, em cada um desses intervalos. E depois de agrupar, a técnica consiste em selecionar um representante para cada grupo. No caso aqui temos três representantes, os três Simulation Points, e em uma próxima, em uma futura simulação, somente esses três Simulation Points serão executados. Então, a partir da execução desses três intervalos, desses três Simulation Points, estimar o restante da simulação. Como é que faz isso? Atribuindo pesos a cada um desses Simulation Points, e aí vai ter noção mais ou menos de qual a quantidade de cache miss, data cache miss foram obtidos mais ou menos no decorrer de toda a execução de uma aplicação. Beleza. A Simulation Points, temos o Simulation Points, que são representantes únicos da simulação, são obtidos através do centroid. Esse centroid é obtido a classificação uma classificação aplicando um algoritmo como que foi o caso do algoritmo aplicado no trabalho de Hamlet. Em paralelo com o nosso trabalho, aplicamos o que shape, onde o que shape recebe, ele é semelhante ao que means, mas ele recebe o nome devido a sua métrica, a distância utilizada aqui, para calcular a similaridade. No caso aqui, a similaridade da de Hamlet foi utilizada ou a euclidiana ou a de Manhattan. e no nosso caso aqui, é utilizada a shape-based distance, que é uma distância para calcular a correlação cruzada entre séries temporais. Séries temporais. O que seriam essas séries temporais? As séries temporais, elas representam a assinatura do comportamento das vias no decorrer de toda a simulação, das ruas ali da cidade. Então, nada mais nada menos que ela representa o fluxo de veículos em um intervalo de tempo em uma determinada via. Através dessas séries temporais, também conseguimos extrair métricas, não as mesmas métricas que foram extraídas no trabalho de Hamlet. Métricas, por exemplo, como velocidade média de veículos, porcentagem de veículos em uma via, taxa de veículos média em uma via, quilômetros soldados, entre outras. Então, utilizamos essas séries não somente para obter essa assinatura das vias, mas também para extrair essas métricas. E utilizamos elas para comparar as vias, o comportamento das vias, para podermos somente executar, por exemplo, uma avenida paulista, que tem um comportamento parecido com a marginal de ET. Nós executamos uma, em vez de executar as duas no decorrer da simulação, por exemplo. E para isso, antes de realizar a colesterolização, no nosso caso aqui, precisamos aplicar a normalização das nossas séries temporais, aplicando as SCORE, onde é a série menos a sua média de viabilidade e o padrão, onde podemos comparar as séries na mesma dimensão. Pois, por exemplo, uma série que tem um engarrafamento com 20 veículos, tem um comportamento semelhante a uma série que tem um engarrafamento com 80 veículos. Ambos estão com engarrafamento, porém, uma dimensão diferente. Então, para isso, temos aqui um exemplo de uma clusterização, do cluster zero aqui, onde em destaque aqui, destacamos aqui, tracejado em vermelho, o nosso Simulation Point, o nosso centroid aqui, para esse grupo, para esse cluster, em uma e duas outras séries. Beleza. Agora vamos atribuir pesos ao centroid para podermos estimar os resultados das demais? Não. No nosso caso aqui, a gente vai transformar o nosso centroid nas demais séries do seu cluster. Por exemplo, aqui, vamos tentar transformar o centroid nessa série aqui, transformá-lo em formato, quantidade de veículos e tudo mais. Então, supondo que eu tenho uma avenida paulista, eu quero transformar o comportamento dela e estimar o comportamento da minha marginal Tite. seguindo, para fazer esse processo de transformação, depois de obter o Simulation Point, precisamos fazer o deslocamento no tempo, a deformação temporal, onde utilizamos o Open Path. O Open Path, ele é a associação ponto a ponto de duas séries aqui, obtida a partir da aplicação da Dynamic Time Wolping. A partir do Open Path, conseguimos, por exemplo, transformar essa série na curva dessa outra série aqui, deformar ela temporalmente, temporal e obter uma nova série. E além disso, precisamos aplicar desnormalização, pois obtivemos valores entre 4 e menos 4 aplicando a Z-score. 4 menos 4 nos dá veículos negativos em uma via. O que significa veículos negativos? Eu tenho menos 10 veículos em uma via, isso não existe no nosso contexto. Precisamos transformá-lo na nossa escala original, reverter. Isso aplicando a Z-score. inversa, multiplicando o desvio padrão e somando pela média. Beleza. Vimos como clusterizar, selecionar a sua simulatura de um ponto e como obter as demais séries. Para fazer isso, como resultado aqui, no nosso experimento, tivemos aqui um dataset com 17 mil séries temporais de tamanho de 298 instantes de tempo distribuídas em 8 clusters. Isso quer dizer que tivemos 8 pontos de simulação para aproximadamente 17 mil séries. essa simulação, esse dataset foi obtido através de uma simulação de 1.500 vias, viagens em uma região de 292 vias. Esse aqui é o resultado de uma clusterização, de um cluster, onde temos destacado vermelho centroid em vez de a série mais próxima e azul aqui a série mais distante a ele dentro do cluster. Agora vamos aqui tentar estimar essa série que tem maior distância ao nosso centroid, ao nosso simulation point. essa aqui é a original, revestida também em escala e também deforma já no seu format original e aqui a série estimada, deformando ela em escala e revertendo a normalização. Vemos que ela tem comportamentos parecidos visualmente e o erro nos diz isso também. O erro para essa estimativa foi menor do que 1 vezes 10 elevado a menos 10, bem próximo a zero. E para toda a simulação, acompanhando o nosso erro dessa série, temos um maior erro para toda a cluster de ação menor do que 1 vezes 10 elevado a menos 8 e a nossa média e o nosso desvio padrão também acompanha os nossos erros sendo bem próximos a zero. Bom, esse trabalho propôs a adaptação da técnica do simpoint, tá? Como vimos, os resultados preliminares foram bastante encorajadores, motivacionais, por conta que bem próximos a zero, resultados bons e isso se dá porque executamos da mesma simulação, né? Então, pegamos o simpoint e tentamos estimar as mesmas séries. Então, o nosso próximo passo aqui é tentar estimar outras simulações, diferente do que foi feito também no trabalho de Hamza, que é somente de uma simulação. Além disso, também queremos extrair essas métricas, relacionamento média, tráfego de veículos e etc. Bom, esse trabalho aqui tem apoio do CNPq, CAPS e FAPESP. E.